Portanto, é mais uma conferência na sequência do que temos estado a fazer, de certo modo no âmbito do nosso curso de estudos regionais, como eu costumo dizer, portanto, esta é a forma que nós encontramos de superar esta fase de pandemia e de reclusão e é a forma que encontramos de continuar a difundir a mensagem do IDN, o nosso core business, que é realmente fomentar esta discussão das questões de segurança e defesa e é nesse âmbito que estamos nesta parceria com a UAU, que tem sido extremamente profícuo e eu penso que tem sido bastante útil para todos nós. Portanto, resta-me apenas desejar-vos uma boa conferência e que corra tudo pelo melhor e que possamos sair daqui e vamos sair seguramente um pouco mais ricos nesta questão da Ásia China e Ásia Pacífica. Muito obrigado a todos. Boa tarde. Sou o Luís Tomé. Obrigado, Sr. Coronel. Também em nome dos dois organizadores do Observar e da Universidade Autónoma de Lisboa e do IDN, duas boas-vindas a todos. Em especial aos nossos ilustres oradores deste painel. Sou o Daniel Cardoso, Luís Cunha e o Dr. Álvaro Rosa, que passarei já a apresentar. Recordo antes disso apenas que a sessão está a ser gravada e essas gravações serão depois disponibilizadas nos sites do Observar e do IDN, bem como no YouTube da Autónoma. E, no caso de apresentações que os oradores cedam, serão também disponibilizadas a todos os participantes e inscritos. Ora, temos então um painel com estes três ilustres oradores. O professor Daniel Cardoso é professor auxiliar da Universidade Autónoma de Lisboa e investigador integrado no Observar, Observatório de Relações Exteriores. É ainda professor no curso sobre China e países de língua portuguesa da Universidade de Coimbra. É doutorado pela Universidade Livre de Berlim, cumpriu de investigação na Fudan University em Xangai. E tem publicado sobre diversos temas relacionados com a China e países de língua portuguesa com foco nas relações China-Brasil. Doutor Luís Cunha é investigador no Instituto do Oriente, da Universidade de Lisboa, do Instituto Superior de Ciências Políticas e Sociais. E é autor de vários livros sobre geopolítica da China e Ásia Pacífica, incluindo A Hora do Dragão Política Externa da China e o Tecnonacionalismo da China na Era Global, Implicações Estratégicas para a Europa, publicado em língua inglesa. Trabalhou em Macau durante década e meia e mais tarde no Ministério dos Gostos Estrangeiros. Atualmente está no IDN, onde é editor. Finalmente, o professor Alvaro Rosa é professor de Estratégia da Escola de Gestão do ISCTE. É diretor do mestrado em Gestão Internacional e do Programa Doutoral em Gestão Aplicada. É investigador em temas de gestão intercultural e culturas asiáticas de gestão. É investigador e docente de várias disciplinas relacionadas com a China e o seu papel no contexto económico global. O que combinámos foi fazermos as três intervenções seguidas. Portanto, o apelo, uma vez mais, a algum poder de contenção no meio dos muitos conhecimentos que poderiam partilhar estes nossos oradores, para depois termos ainda um bom período de debate e de questões. No caso de participantes que não queiram ver a sua imagem, seja em vídeo ou fotografia, e som, gravados e formalizados depois online, a sugestão que deixo é que façam eventuais questões e comentários utilizando o chat ou o bate-papo. E sem mais delongas, passaria então a palavra ao nosso primeiro orador deste painel, o Dr. Daniel Cardoso. Daniel, por favor. Obrigado. Olá, boa tarde. Boa tarde, Luís. Boa tarde aos restantes participantes. Antes de eu passar para a minha apresentação, gostaria só de agradecer o convite que me foi endereçado pelo Observari e também pelo IDN, e dizer que tenho muito gosto de estar aqui a participar convosco nesta conferência e de ter a oportunidade de partilhar com todos as investigações que tenho vindo a realizar já há algum tempo. Por isso, em primeiro lugar, gostaria de deixar os meus agradecimentos ao professor Luís Tomé e ao IDN. Eu preparei uma apresentação PowerPoint, por isso, se me derem licença, eu vou partilhar a apresentação convosco, para que vocês possam seguir também aquilo que eu vou discutindo aqui nesta conferência. Por isso, deem-me só um minuto e eu vou partilhar a minha apresentação. Cá está ela. Sem mais delongas para eu conseguir cumprir o tempo que me foi destinado, como o professor Luís Tomé disse, o grosso da minha investigação tem-se centrado nas relações entre a China e o Brasil, e nesse âmbito eu tenho vindo a desenvolver alguma investigação sobre política externa chinesa. A minha apresentação hoje vai-se focar mais especificamente nesta dimensão da China, que eu tenho vindo a investigar, mas vou aqui e acolá integrar também coisas que emergem da investigação que eu fiz sobre as relações da China com o Brasil. Quando nós analisamos política externa chinesa e quando fazemos leituras sobre política externa chinesa, seja em textos académicos, seja em textos think tanks ou em textos mais jornalísticos, é muito comum nós percebermos que essas análises sobre política externa, elas enfatizam recorrentemente duas características fundamentais dessa mesma política externa. Uma primeira característica é sugerir que a política externa chinesa é baseada num processo decisório altamente centralizado, um processo hierárquico, top-down, em que o governo central tem muitos dos recursos e das condições para centralizar aquilo que é decidido em termos de política externa. Isso faz com que estas análises e estas leituras da atuação internacional da China sugiram que a China atua nas relações internacionais, na maioria dos casos como um ator unitário, capaz de apresentar as suas posições a uma só voz nas relações internacionais. Como nós sabemos, para quem estuda de relações internacionais, esta é uma abordagem mais do campo realista, mas que é muito comum a ser aplicada aos restantes estados do sistema internacional, mas que é especialmente aplicada quando se fazem leituras sobre a atuação externa da China. Eu podia partilhar convosco vários exemplos deste tipo de análise, deste tipo de leituras, mas como não temos muito tempo, tive que selecionar alguns títulos de artigos de jornais que mostram exatamente como é que a China é apresentada como um ator unitário do sistema internacional. Vocês têm, por exemplo, um primeiro título de uma notícia em que é dito que a China tenta acalmar os receios italianos relativamente ao Belt and Road Initiative. E depois tem uma segunda notícia que dizem que a China quer reforçar relações económicas com a União Europeia. Ou seja, em dois casos é mostrado um país como sendo um ator unitário e que esse ator unitário tem um interesse nacional muito claro, por um lado acalmar os receios de um parceiro estrangeiro, ou por outro reforçar relações comerciais. Esta é a primeira característica que é recorrente em análises sobre a política externa chinesa que nós acompanhamos em vários meios. A segunda característica que é comum a estas análises decorre da primeira e sugere que, como o processo decisório sobre a política externa na China é centralizado e a China consegue recorrentemente atuar nas relações internacionais como um ator unitário, e isso faz com que a China seja um ator a nível internacional que recorrentemente tem uma visão estratégica, sabe o que quer e essa visão é recorrentemente uma visão de longo prazo. Ou seja, a China sabe o que quer não apenas no presente, mas sabe o que quer também no futuro. E o que esta análise da política externa chinesa sugere é que quando a China se relaciona com outros membros do sistema internacional, que a China se encontra numa situação de vantagem, porque sabendo aquilo que quer, tendo um conhecimento estratégico sobre os assuntos e tendo uma visão de longo prazo, em termos de conhecimento está sempre um nível acima dos seus parceiros internacionais. E esta é uma visão que é muito demonstrada também em estudos e análises e em artigos de jornal que são escritos sobre a China. Eu também podia partilhar convosco vários exemplos destas abordagens, eu estou certo que vocês conhecem estas análises também, mas só para ilustrar a visão que estas análises mostram da política externa chinesa, eu retirei dois títulos de dois artigos que mostram exatamente como é que para alguns autores a China tem constantemente esta visão estratégica e de longo prazo, algo que não acontece com os seus parceiros internacionais. Por exemplo, no primeiro caso temos ali uma afirmação do Robert Souter, que é um autor que escreve para um blog importante, um meio de comunicação importante sobre as relações entre China e América Latina, em que ele diz que a China sabe o que é que quer da América Latina, mas será que a América Latina sabe o que é que quer da China em retorno? Ou seja, o que o Souter está a sugerir é que a China claramente tem objetivos identificados para a América Latina, mas o contrário pode não ser verdade. E o mesmo acontece com o John Cassidy, que ao escrever para a New Yorker em 2018, ele diz que nas relações da China com os Estados Unidos, a China e a liderança chinesa sabem exatamente aquilo que querem dos Estados Unidos, têm as linhas vermelhas muito bem identificadas e isso não se passa no caso dos Estados Unidos. Por isso, mesmo a China relacionando-se com um dos Estados mais importantes do sistema internacional, a China tem esta vantagem em relação aos seus parceiros, porque em cada momento é muito claro para a liderança chinesa quais é que são os seus objetivos naquele caso. Ora, quando nós analisamos a atuação externa chinesa mais em pormenor e temos tempo e recursos para analisar com mais detalhe a forma como a China se comporta nas relações internacionais, nós vemos que em muitos casos, em muitos exemplos, a atuação chinesa não segue estas duas características que são apresentadas por muitas análises que são feitas sobre a política externa chinesa. Há vários exemplos que nos mostram que em determinados contextos a China tem uma atuação muito mais inconsistente, muito mais incoerente do que aquilo que estas visões nos poderiam dizer. Eu vou só partilhar convosco alguns exemplos desta inconsistência e desta incoerência da política externa chinesa, eu poderia partilhar mais exemplos, novamente não tenho tempo suficiente para discuti-los convosco hoje aqui, mas eu acho que estes dois exemplos que eu vou partilhar convosco são particularmente ilustrativos de comportamentos da China a nível internacional que se desviam um pouco daquela análise e daquelas duas características que eu vos mostrei até agora. O primeiro exemplo que eu partilho convosco é um exemplo que emerge então da investigação que eu tenho feito sobre as relações entre a China e o Brasil e que é ilustrativo então de alguma atuação mais titubeante da China no sistema internacional. Este exemplo que eu partilho convosco é um exemplo que ocorre principalmente entre 2008 e 2011, mas que vai ter efeitos nos anos seguintes. Se vocês conhecem as relações entre Brasil e China, sabem que o período do início do século XXI até 2015 e 2016 é um período de forte crescimento das relações bilaterais. Tanto os presidentes brasileiros desta altura como os presidentes chineses fomentaram e apoiaram de forma clara o desenvolvimento destas relações. E um dos aspectos fundamentais desta relação é a relação comercial que se estabelece entre os dois países a nível do comércio de minério de ferro e de aço. Como vocês sabem, a China é um dos maiores produtores de aço a nível internacional, a sua área siderúrgica é uma área muito relevante para a economia chinesa e que precisa constantemente de minério de ferro para ser transformado em território chinês e depois utilizado para a construção de infraestruturas ou para exportação. Um dos principais exportadores deste minério para a China é o Brasil e principalmente uma das suas principais companhias, empresas, que é a Val. Face ao crescimento económico chinês no início do século XXI, a procura de minério de ferro foi crescendo gradualmente ao longo da década. E para a Val fazer face a estes pedidos que estavam constantemente em crescendo, a Val teve que pensar em soluções para que este transporte de minério de ferro para a China pudesse ser feito de forma mais eficaz e que pudesse também daí tirar mais proveito. E o que a Val vai se lembrar é de construir embarcações maiores, navios com capacidade de transporte maior de minério de ferro, para assim conseguir dar resposta a todos os pedidos que chegavam de empresas chinesas. Este projeto da Val, então, de construir estas embarcações, vai ser apoiado pelo governo chinês, que vai financiar a construção destas embarcações através dos seus bancos, vai disponibilizar os seus estaleiros para a construção destas embarcações e vai apoiar politicamente, relacionando-se com o governo brasileiro, a construção destas embarcações. A construção destes navios arranca em 2008 e em 2011 estes navios ficam construídos. Vocês têm uma fotografia no vosso ecrã de um destes navios, que tem uma capacidade enorme de transporte desta matéria-prima para a China. Este foi sempre um processo que foi apoiado também naturalmente pelas indústrias hidrúrgicas chinesas. O primeiro transporte que é feito é em 2011 e, nessa altura, o governo chinês começa a sentir pressão de outros setores empresariais da sua economia, principalmente das empresas de navegação marítima. As empresas de navegação marítima não concordam com esta decisão chinesa de destinar este transporte de matérias-primas a uma empresa brasileira e começam a pressionar o governo chinês. E aqui o governo chinês fica com um dilema. Vai privilegiar os interesses das suas empresas hidrúrgicas e do comércio de minério de ferro e de transformação do aço ou vai privilegiar os interesses das suas empresas de navegação marítima que querem ficar com este transporte de matérias-primas que ligam o Brasil à China? O governo chinês tem este dilema, então, e na altura, em 2011, vai decidir a favor das empresas de navegação marítima uma decisão contrária a todo o esforço que tinha feito nos últimos três anos para apoiar a construção destas embarcações e para apoiar o comércio de minério de ferro e de aço. Quando o Estado chinês toma esta decisão, isto vai ter um impacto muito negativo na relação que o Estado chinês tinha com esta empresa brasileira e vai ter um impacto negativo também nas relações que a China tinha com o Brasil naquela altura. A relação do Brasil com a China em 2011 vai atingir um dos seus pontos mais baixos por causa desta reversão na decisão que o governo chinês tomou naquela altura. O que é que é importante nós retirarmos deste episódio? O que é importante é mostrar que, às vezes, a China tem várias visões estratégicas e essas visões estratégicas podem entrar em conflito. Ou seja, uma visão estratégica passou à área siderúrgica e outra visão estratégica passou à área de navegação marítima. E quando estas duas visões estratégicas entram em conflito, isso pode gerar contradições na sua política externa, reversões de decisões já tomadas que podem perigar relações bilaterais que a China esteja a desenvolver. E o que este episódio mostra é que aquilo que a China quer não é sempre claro e aquilo que a China quer pode mudar de um momento para o outro. O segundo episódio, que eu queria partilhar convosco de forma rápida também, tem a ver com o Mar do Sul da China. O Mar do Sul da China, como vocês sabem, é uma das áreas estratégicas para a China e é uma área estratégica também para vários outros países que se encontram naquela região. É uma parte que se encontra em disputa, em contestação, entre vários Estados que envolvem a China, o Vietnã, as Filipinas e outros Estados que fazem fronteira então com o Mar do Sul da China. A política externa que a China tem para o Mar do Sul da China é uma política que olha especificamente para esta área, mas que tem em conta também todos os interesses que a China tem para a região em geral. Ou seja, a China atua no Mar do Sul da China pensando nesta área, mas também em tudo aquilo que ela quer concretizar na sua vizinhança. E desde os anos 90 a China tem vindo num processo de tentar melhorar a relação com os seus vizinhos de forma a minorar e apesiguar as tensões que existiam na região e de forma a que a sua política externa não se tenha a concentrar apenas na Ásia e possa explorar outras partes do mundo também. Nesse sentido, a China tem que conciliar duas vertentes, ou seja, uma vertente mais assertiva, que é tentar exercer a sua soberania sobre o Mar do Sul da China, que a China considera ser um dos seus mares interiores, mas ao mesmo tempo conciliar esta versão mais assertiva com uma vertente mais conciliadora, mais diplomática, e que possa acomodar também todos os receios dos seus vizinhos e dos Estados que não estão diretamente nesta área, mas que também têm interesses nesta área, por exemplo, os Estados Unidos ou o Japão. A China tem que tentar equilibrar, então, estas duas vertentes. Quando nós olhamos para a atuação externa da China nesta área, o que nós vemos é que, para além do governo chinês, há muitos outros atores que também têm interesses particulares nesta área. Por exemplo, a província de Ainan tem interesses comerciais, as suas empresas de pesca têm interesses nesta área, e a província de Ainan estimula este comércio. O que faz é com que este comércio e esta pesca, às vezes, aconteça em áreas de disputa, que são reclamadas por outros destes países, e isso gera tensões diplomáticas. O mesmo acontece, por exemplo, com o Exército, que é sempre muito assertivo na possibilidade de construir bases militares nesta região, ou as empresas estatais chinesas de petróleo, que querem o mais rapidamente começar a fazer prospeção e exploração de gás ou de petróleo nesta região, que potencialmente é muito rica nestes recursos. A questão é que, em vários momentos, e nós vivemos isso à medida que analisamos a atuação externa da China nesta região desde os inícios do século XXI, em muitos momentos, os interesses privados de cada um destes atores entram em conflito com os interesses mais gerais do Governo Central. Eles tentam colocar os seus interesses comerciais ou os seus interesses militares à frente dos interesses nacionais que o Governo Central tenta levar a cabo. E sempre que isso acontece, sempre que ou a província de Ainaan, ou as empresas estatais, ou o Exército tomam atitudes que causam algum tipo de impacto negativo nos vizinhos, gerando incidentes diplomáticos, o Ministério dos Negócios Estrangeiros, o Governo Central, tem que tentar vir a acalmar a situação, a acalmar os receios dos vizinhos, dar garantias que o direito internacional está a ser preservado e a tentar acalmar a situação. O que acontece é que, em muitos casos, o Governo Chinês atua no mar do sul da China mais a tentar apagar fogos do que propriamente a ter uma visão estratégica sobre aquilo que quer para esta área. Novamente, este é outro exemplo em que o Governo Central não consegue sozinho dominar tudo aquilo que acontece numa área específica, seja no comércio, como no exemplo anterior, seja na gestão das suas fronteiras e, principalmente, das suas fronteiras marítimas. O que nos leva a perguntar, nesta altura, é porquê que, então, há um desfazamento entre aquelas abordagens que eu vos mencionei anteriormente, que identificam aquelas duas características da política externa chinesa, e estes exemplos que mostram uma realidade um bocadinho diferente daquelas abordagens. Esse desfazamento pode acontecer porque estas abordagens que eu vou chamar de mais clássicas ou mais tradicionais não têm em conta o facto de que a política externa chinesa, hoje em dia, ela é composta por muito mais atores do que apenas o Governo Central, do que apenas o Presidente ou do que apenas o Ministério dos Negócios Estrangeiros. Como, hoje em dia, o Estado chinês, a sociedade e a economia chinesa, ela tem muito mais atores do que tinha antes, atores que têm agendas muito diversas, às vezes, essas agendas e esses atores podem entrar em conflito com as agendas e com os interesses do Governo Central. E é estes conflitos e estas tensões entre os vários atores na China que fazem com que, por vezes, a política externa chinesa não seja tão consistente e tão coerente como estas abordagens tradicionais nos querem levar a crer. Esta fragmentação, esta pluralização dos atores é um processo que vem a decorrer na China, mas também em vários estados do sistema internacional desde os anos 80 e é um processo motivado principalmente pela globalização, e por aquilo que muitos autores rotulam como processos de neoliberalização da economia, da política e da sociedade. Estes processos tiveram impacto principalmente nos países do Ocidente, mas tiveram impacto também na China, que é hoje em dia um país muito mais fragmentado, um país muito mais descentralizado e muito mais internacionalizado por força da globalização e do neoliberalismo do que era antigamente. E, porventura, aquelas análises mais clássicas estão a pensar num Estado chinês que existia antes dos anos 80, mas que já não existe atualmente. Por exemplo, quando nós olhamos para a estrutura de formulação da política externa chinesa no que concerne ao Belt and Road Initiative, o que nós vemos é que, olhando, por exemplo, para esta estrutura que está aí exemplificada nesta imagem, é uma estrutura que é composta por vários atores que ocorrem em vários níveis de decisão, nível central, nível provincial, nível regional e nível local e, por vezes, estes atores têm interesses diferentes e esses interesses em determinados momentos podem entrar em conflito e isso faz com que haja vários exemplos como aqueles dois que eu vos dei. Quando nós olhamos para a literatura sobre este tópico, o que nós vemos é que tem havido já muita investigação feita sobre a política externa chinesa que leva em conta todos os processos de transformação que o Estado chinês tem vindo a enfrentar desde o início dos anos 80 e que tentam perceber como é que estes processos de transformação do Estado por causa da globalização têm um impacto nos processos de formulação de política externa. Eu deixei-vos aí algumas referências bibliográficas que eu considero interessantes e que têm avançado esta agenda de investigação sobre transformação do Estado e política externa chinesa, um processo de investigação que é levado muito a cabo por sinólogos e por investigadores chineses mas que também é levado a cabo por investigadores no Ocidente. Por exemplo, tem o livro aí do Zhang Yongnian que é em 2009 que veio um livro sobre globalização e transformação do Estado da China em que ele começava a estabelecer estas relações. E depois o Sean Breslin ou o Shahar Haimiri ou o Li Jones têm desenvolvido também muito trabalho tentando mostrar como é que um Estado chinês fragmentado, pluralizado e descentralizado tem um impacto na atuação externa chinesa. O que é que estes autores nos dizem? O que estes autores nos dizem é que hoje em dia devido a esta fragmentação e a esta descentralização do processo decisório na China por causa da globalização a política externa da China é desenvolvida da seguinte forma o governo central apresenta uma direção geral para o país para a política externa apresenta as linhas orientadoras faz isso utilizando slogans frases de ordem generalidades e faz isso de forma intencional qual é que é a intenção do governo central chinês ao apresentar estes grandes slogans a intenção é deixar margem de manobra para os atores que no terreno vão implementar esta ideia mas se o governo central fosse muito específico nestas orientações estes atores no terreno não teriam margem de manobra para negociar para fazer compromissos para conciliar interesses que só terão essa oportunidade se as linhas orientadoras forem flexíveis e abrangentes os suficientes para que estes compromissos possam ser feitos outra das razões que leva o governo central chinês a adotar esta atitude é que é impossível para o governo central chinês estar em todo o lado ao mesmo tempo a China hoje em dia tem uma participação internacional muito maior do que tinha anteriormente e é impossível ao governo central chinês estar em todas as áreas e isso faz com que haja margem para atores além do governo central para levarem a cabo a política externa chinesa há alguns exemplos deste tipo de slogans que nós podemos ver quando olhamos para a política externa chinesa por exemplo quando o presidente Xi Jinping fala do grande sonho da China sem concretizar exatamente o que é que é esse sonho mas dando margem para aqueles que vão aplicar a política externa chinesa de definir o que é que eles entendem pelo sonho da China outro exemplo é o going out policy uma política de internacionalização económica lançada em 1999 que foi definida de forma também muito abrangente no fundo o objetivo era fazer lucro e internacionalizar a economia mas depois deixava margem para as empresas que iam aplicar esta política para decidir exatamente como é que a iam aplicar e depois temos também o exemplo da própria Belt and Road Initiative que é marcada por linhas orientadoras muito gerais deixando espaço a todos os outros atores para confirmarem aquilo que está a ser sugerido pelo governo central isto não quer dizer que o governo central tenha perdido completamente o controle o que estes autores nos dizem é que esse controle existe o governo central continua a ter condições jurídicas políticas e financeiras para exercer a sua autoridade mas esse controle e essa autoridade ela é combinada com a influência cada vez mais crescente de outros atores não governamentais que tem um peso cada vez maior na política externa chinesa o que este contexto o que este estado de coisas faz é com que haja uma grande probabilidade de haver choques de interesse entre interesses públicos e privados interesses nacionais e interesses locais aqueles dois exemplos que eu vos mostrei ilustram estes choques de interesse que já acontecem hoje em dia na política externa chinesa e depois há mais margem para haver inconsistências e coerências nas decisões de política externa chinesa só mesmo para acabar em termos de conclusão o que é importante nós retermos destas novas abordagens é que é importante para compreender a política externa chinesa hoje em dia que se abra a caixa negra do Estado chines e se veja e se analise a influência de todos os atores que compõem a formulação da política externa chinesa e há também ilações importantes que nós podemos tirar para outros atores do sistema internacional que se relacionam com a China eu tenho ali três ilações mas eu vou só destacar uma delas que é nas relações que nós entendíamos como assimétricas entre a China e os outros Estados do mundo o que nós podemos depender é que essas relações podem não ser tão assimétricas como nós pensámos há espaço para que haja agendas ativas assertivas de outros atores que tentando explorar as tensões e as contradições entre os vários atores na China consigam retirar benefícios para a sua política externa destas contradições e por isso há margem para que outros Estados no mundo possam tentar equilibrar e nivelar as relações que têm com a China na atualidade pronto e fico-me por aqui obrigado Luís Obrigado Daniel por esta excelente comunicação aqui vai a minha salva de palmas nesta forma que agora utilizamos presumo que muitos outros partilham desta minha impressão que foi de facto uma apresentação muito rica e estimulante vamos discutir vários pontos certamente na parte de debate e passo de imediato a palavra ao doutor Luís Cunha do IDN que nos vai brindar com uma comunicação sobre nacionalismo Luís Cunha Estão a ouvir-me? Estamos a ouvir E a ver-me? Não Não Nem vídeo nem PowerPoint Aqui diz que o anfitrião interrompeu o vídeo Não, não interrompi Acho que o Daniel continua Não interrompi Posso tentar abrir daqui Aliás, eu tenho que pedir para o participante abrir o vídeo Não consigo Ah, já está Isso aqui agora Já está ok Já está Eu vou desligar o meu para não cair perturbação Consegue partilhar a tela Ok Não partilhou o desktop tem que ser o próprio ficheiro do PowerPoint Tem que cancelar o partilhamento e voltar a partilhar mas escolhendo o ficheiro correto do PowerPoint Sim, sim Eu só queria falar primeiro antes de compartilhar o Ok Pode ser Claro Ora, pronto Estamos ok Não é verdade? Sim, estamos ao vídeo Pronto, muito bem Então, eu queria começar por saudar o Coronel Alberto Maranheiro Obviamente o professor Luís Tomé Enviaremos um abraço ainda que virtual E também saudar os estimados colegas do painel e todos os que estão assistindo a esta esta nossa sessão Antes de começar a partilhar algumas reflexões eu queria fazer uma pequena confidência Eu acompanho as questões da China há mais de 30 anos primeiro em Macau e depois deste lado e ao longo destes destes anos destas décadas já há sempre duas questões que me acompanham até à atualidade e vamos falar delas enfim, têm vindo a ser faladas aqui nestes painéis certamente que é o seguinte ou que são os seguintes como é que a China conseguiu chegar à condição de potência mundial e o que fará a China com todo o poder acumulado entretanto É óbvio que não são eu não tenho não reclamo de direitos de autor sobre estas duas questões muitos outros investigadores que acompanham a China têm também estas questões em mente curiosamente o próprio Conselho de Estado da República por parte da China no ano passado em 2019 para a ocasião do sépto décimo aniversário da RPC começa na sua introdução a este livro branco eu sou um livro branco que começa precisamente com estas duas precisamente com estas duas questões dito isto eu vou então avançar para alguns highlights alguns destaques necessariamente panorâmicos tendo por pano de fundo o nacionalismo com características chinesas vou então tentar compartilhar aqui o meu PowerPoint pronto estão a ver não estão? ok então eu vou começar por destacar três pontos que eu considero essenciais e que atravessam enfim a questão do nacionalismo da China este sonho chinês que já aqui foi falado que assenta num profundo sentido da história da China o papel central da China no sistema internacional que tem sido ao longo do tempo o mais importante do que nós pensamos atualmente a China tem o poder que tem mas teve sempre um papel muito preponderante naquilo a que se convencionou chamar o sistema internacional nomeadamente esse papel vem da sua participação nas duas guerras mundiais no papel que teve na sociedade das nações e também na ONU e eu depois destacaria outro terceiro ponto que é como a China passa do nacionalismo ao tecno ao nacionalismo no confronto com os Estados Unidos pela pela supremacia mundial no campo da tecnologia ora bem eu começava por dizer que a civilização chinesa como nós sabemos tem cerca de 5 mil anos mas foi influenciada por 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 vários fatores externos o mais das vezes basta dizer que duas das dinastias não são Han ou não foram Han isto é exclusivamente chinesas estou a falar da dinastia mongol estou a falar da dinastia Qing e portanto só para dar aqui um termo de comparação a China tem 5 mil anos como nós sabemos os Estados Unidos vão fazer 250 anos em 2026 como escreveu Bertrand Russell a China nunca foi uma entidade política mas antes uma civilização mais tarde o sinólogo Lucien Pai diria que a China é uma civilização a pretender ser um Estado eu penso que isto é uma descrição mais ou menos correta e caracterizadora do que é verdadeiramente a China e do que não é também como eu estava a dizer anteriormente portanto a China sofreu várias influências externas nem todas positivas como sabemos foi durante muitos anos uma nação martirizada perdeu duas guerras do óbvio e em 1994 95 perdeu também a guerra japonesa e eu aqui queria já também referir um ponto eu escrevi um artigo recentemente ainda não publicado sobre sobre a carta que um almirante japonês escreveu ao seu homólogo chinês quando estava prestes a derrotar as forças chinesas e ele recomendava vivamente ao seu contraparte ao seu homólogo chinês que a China e o governo chinês que seguissem as pisadas do Japão na emancipação face às potências estrangeiras de certo modo foi o que aconteceu mais tarde de fruto desta guerra sino-japonesa a China é obrigada a pagar a emancipação pesada a Tóquio e mais tarde a China também é obrigada a pagar a emancipação pesadíssima na sequência da recolhão dos boxers o boxer para simplificar era uma seita por assim dizer que pretendia expulsar os chineses da China perdão os estrangeiros da China e portanto mais uma vez a China foi obrigada a pagar uma invenção pesadíssima por essa altura em 1900 a China tinha 48 dos seus portos isto só para dar uma ideia nas mãos de potências estrangeiras chegamos a 1911 e chegamos à implantação da república eu estou a acelerar um bocadinho enfim estou a tentar condensar 5 mil anos de história em 5 minutos mas chegamos em 1911 e chegamos à implantação da república com este pesadíssimo fardo da história e aqui acontece uma coisa interessante há um paralismo entre a implantação da república chinesa e a república portuguesa esse paralismo tem vários aspectos desde a tentativa de emancipação face a potências estrangeiras até a participação na primeira guerra mundial mais uma vez na tentativa de mostrar à comunidade internacional as grandes potências que quer Portugal quer a China neste caso tinha uma palavra a dizer e queriam emancipar-se inclusivamente participarem nas conversações de paz na conferência de paz depois da primeira guerra mundial e este slide que estão aqui a ver tem a ver precisamente com a participação da China na primeira guerra mundial que é um facto ainda não muito conhecido eu próprio desconhecia e depois estudei este aspecto e foi muito importante foi muito importante porque a China declara a guerra à Alemanha em 1917 mas em 1916 ainda antes portanto envia 140 mil trabalhadores ou soldados de trabalhadores como eram chamados na altura para a Europa digamos que esta é a primeira grande grande mostra a primeira grande iniciativa por assim dizer da China a nível internacional lá está para querer mostrar-se perante a comunidade internacional para ter uma palavra a dizer e sobretudo para se emancipar face às potências estrangeiras que ainda estavam com uma presença forte na China tratou-se na realidade de uma ação arrojada como eu disse e há aqui uma questão que eu também queria focar logo no princípio da primeira guerra mundial os japoneses invadem uma província chinesa que era Shandong que foi o berço de Confúcio e obviamente que a China também pretendia no final da guerra resolver essa questão e levou essa questão para as conversações de paz para Versalhes mas enfim fruto de várias circunstâncias fruto de uma aliança ocidental e também fruto do facto dos britânicos terem uma aliança com os japoneses essa situação não ficou resolvida a contente da China ora bem é precisamente por isso que a China acaba por não assinar o tratado de paz em 1919 esta é uma é uma é uma atitude da maior importância porque tem consequências eu diria sísmicas não só para a China mas até para o sistema internacional ou para o mundo como vou tentar explicar seguidamente aqui temos um slide sobre o Wellington Kuh ora bem este senhor teve uma importância extrema para a China e não só ele foi um diplomata excepcional ele esteve na delegação chinesa nas conversações de paz e foi ele que tomou a decisão quase unilateral de não assinar o tratado de paz em 1919 depois acabaria por receber instruções de Pequim para efetivamente não assinar o tratado de paz mas foi ele que tomou essa decisão e fruto dessa decisão lá está como eu tinha dito houve aqui um efeito dominó os Estados Unidos que estavam enfim por trás deste lançamento desta sociedade das nações através do seu presidente o Andrew Wilson tinha sido realmente o grande mentor o grande padrinho da sociedade das nações acabam os Estados Unidos acabam por não assinar por não assinar e por não ser incluídos na sociedade das nações o que dá origem a uma espécie de nada morto tudo isto tem início aqui precisamente no facto da China não ter assinado o tratado de paz em 1919 aliás depois as consequências foram também de outra natureza como sabemos pelo facto de a China não ter assinado o tratado de paz há manifestação o movimento de 4 de maio de 1919 movimento estudantil de repulsa de repúdio em relação à comunidade internacional sentindo-se obviamente traídos pela comunidade internacional em relação à questão de Shandong e não só e portanto em 1919 este movimento é o primeiro movimento a primeira manifestação nacionalista o movimento de 4 de maio faz agora 101 anos que de certo modo funciona como embrião do Partido Comunista Chinês que depois é fundado em 1921 e portanto este senhor é muito importante para peço desculpa para a história da China e para o percurso internacional da China tanto assim que ele teve mais uma vez um papel preponderante nas conversações de 1921 1922 as conversações em Washington as conversações relacionadas com a corrida ao armamento a corrida nomeadamente naval aos navios de guerra e teve mais uma vez um papel fundamental que se vê aqui na foto da direita na fundação das Nações Unidas é ele que assina em 1955 pela China a China nacionalista obviamente é ele que assina a carta das Nações Unidas é o primeiro diplomata a assinar a carta das Nações Unidas curiosamente e como podem observar com um pincel chinês ele que é formado no ocidente nomeadamente nos Estados Unidos fez questão de usar um símbolo chinês para assinar a carta das Nações Unidas inclusivamente a China foi a primeira nação a assinar a carta das Nações Unidas porque na altura dizia-se que tinha sido uma espécie de prémio por ter sofrido o embate do Japão durante quatro enfim dois anos antes da inclusão da guerra na Europa e quatro anos antes dos Estados Unidos entrar na guerra e portanto desde 1937 que a China combatia os japoneses sobre esse aspecto que eu acho um aspecto fundamental da história da China um modo como combateram os chineses eu recomendaria o livro de Hannah Mitter The Chinese War with Japan que acho muito interessante e portanto esta China nacionalista esta China que tenta emancipar-se depois dá obviamente a cisão entre a China nacionalista e a China comunista a China comunista curiosamente nota-se que Mao Tse Tung vai recuperar muitos muitos dos pontos da agenda nacionalista mas como nós sabemos aqueles 30 anos de 1949 em 1978 não foram propriamente muito positivos para o percurso da China e mais recentemente temos então a nova liderança eu vou dar aqui um salto grande no tempo enfim mas posso sempre dizer que Deng Xiaoping como nós sabemos foi o líder que lançou aquilo que chamaria o estado estratégico as grandes linhas de ação da China vêm precisamente dessa altura de 1978 mas os efeitos dessa revolução na China só estão a ter resultados atualmente nomeadamente desde a quarta geração e principalmente agora na quinta geração e eu fui buscar este slide eu fui buscar esta fotografia propositadamente para mostrar o tal peso da história de que eu estava a referir e estava a salientar isto é foi a primeira manifestação pública da nova liderança em 1912 perdão em 2012 foi a visita a este museu um museu que tem uma exibição permanente sobre a história da China bom isto aqui é muito importante porque marcou logo marcou logo o programa de Deng Xiaoping perdão de Xi Jinping e ao que ele vinha isto é sintomático que foi a primeira visita dos membros permanentes do Comitê Central do Partido Comunista foi precisamente esta exposição virada para a história enfim história negra da China aquilo que eles chamam o século de humilhações há aqui também uma alteração estratégica importantíssima a meu ver em 2012 também fruto do 18º Congresso do Partido Comunista Chinês que é esta alteração da potência da potência terrestre para a potência marítima a China assume-se como potência marítima e isso tem consequências como nós sabemos a todos os níveis o Xi Jinping também assume uma postura mais assertiva a nível internacional e uma das grandes prioridades deste novo líder é a rota da seda não vou explorar esse tema já tem sido explorado o nome destes painéis mas é realmente um grande projeto geopolítico mas também geoestratégico este é um líder transformacional como nós sabemos que recupera a tal narrativa da vitimização do fardo da história a par paralelamente do destino manifesto ou seja há aqui o tal sonho chinês o tal destino manifesto do povo chinês e da emancipação transformando a China na grande potência que quer ser e está a caminho de ser esta é uma espécie de presidente e imperador como já lhe chamaram e portanto temos aqui uma China a dois tempos digamos uma China que ainda recorre à narrativa do século de humilhações mas que quer transformar-se simultaneamente numa grande potência ora bem para se transformar numa grande potência tem que se basear na tecnologia e na ciência esse aliás a meu ver vai ser vai ser realmente a grande emancipação da China que também já está a decorrer queria aqui recordar que a ciência na China não é nova de tudo e que mais metade das invenções modernas tiveram precisamente origem na China mas que paradoxalmente determinado ponto da história da China ela foi subjugada precisamente pela tecnologia ocidental e japonesa alguma da qual inventava pelos chineses e portanto há aqui uma recuperação do tempo perdido digamos assim e a China quer liderar a quarta revolução industrial falhou as três primeiras quer agora liderar a quarta revolução industrial através do chamado renascimento tecnológico aliás eu devo dizer que essa é uma das questões que me têm que me têm suscitado muita curiosidade ao longo dos últimos anos aqui o professor Robert Sutter na semana passada falou precisamente no embate tecnológico e na projeção tecnológica da China que está a passar despercebida de alguma maneira fala-se muita coisa fala-se na guerra comercial fala-se no mar da China no mar do sul da China fala-se no 5G mas e aqui no 5G já se fala em parte na tal guerra passa-se a expressão tecnológica ou na tal competição tecnológica melhor dizendo mas esse para mim é o ponto fundamental de tal modo que há uns anos esta parte tem sido um dos meus objetos de estudo e publicei inclusivamente um livro sobre essa matéria chamado tecnonacionalismo na era global neste caso com as respectivas implicações ou que poderão ser as respectivas implicações para a Europa e portanto temos aqui a corrida pela inovação tecnológica com vários objetivos a China define sempre objetivos neste caso um dos grandes objetivos talvez o mais próximo no tempo é o Made in China de 2025 basicamente este programa tem como objetivo transformar a China numa grande potência tecnológica já digamos nos próximos cinco anos mais à frente a China também tenta e certamente vai conseguir já explicarei porque liderar na questão da inteligência artificial inteligência artificial há inclusive um livro escrito por um chinês que eu recomendaria que é a inteligência artificial isto em português inteligência artificial superpowers ou AI superpowers que explica muito bem porque que a China está em condições ótimas para liderar a questão da inteligência artificial depois depois não vou aqui dissecar as restantes metas da liderança chinesa mas tem sempre como objetivo como vemos aqui em 2050 liderar a nível mundial o campo da ciência e tecnologia Ora bem vamos passar então para o próximo slide e ainda na sequência das questões tecnológicas e deste salto tecnológico da China referi-a aqui dois ou três pontos o primeiro é que quatro das grandes gigantes da tecnologia já são chineses depois vemos aqui os gastos da China que estão realmente em matéria de pesquisa estão a subir exponencialmente pesquisa e desenvolvimento e inclusivamente isto é um indicador sempre fundamental na questão das patentes a questão das patentes a China já tem o maior número de registro de patentes a nível mundial vou aqui mostrar este slide baseado na WIPO WIPO é a reguladora internacional de registro de patentes e portanto vemos que a China tem um registro de patentes muitíssimo superior muito superior já ao dos Estados Unidos a China está encrescendo e os Estados Unidos estão ainda crescendo inclusivamente este ano em 2020 a China já destronou os Estados Unidos no registro de patentes que era os Estados Unidos eram os líderes digamos desde 1978 e no slide seguinte vemos também a fonte é a mesma a WIPO vemos que a China está já a liderar no campo da comunicação digital na tecnologia de computadores e em terceiro lugar nos audiovisuais tudo isto é importantíssimo no que diz respeito ao campo da inteligência artificial não há um grande país uma grande potência sem um grande poder militar e eu também queria aqui referir alguma coisa sobre isso como eu disse anteriormente é desde 2012 que a China através do seu líder Xi Jinping iniciou um programa de projeção marítima de projeção da China enquanto potência marítima que obviamente tem que assentar numa marinha de guerra forte e não só mas sobretudo nesse aspecto e aqui vemos esta fonte é o último military balance já deste ano portanto é uma edição recente e vemos que os Estados Unidos neste aspecto nesta área da competição militar com a China continua muito destacados os Estados Unidos têm gastos brutais aliás estes indicadores revelam que os gastos dos Estados Unidos são os maiores em 10 anos dos últimos 10 anos e se virem aqui estas colunas do lado direito reparam que os Estados Unidos gastam em matéria ou investem em matéria de defesa praticamente o que os outros 15 países seguintes gastam ou seja são investimentos realmente brutais mas que a China já aparece em segundo lugar e curiosamente neste gráfico ou nesta apresentação não é um gráfico mas é uma apresentação vemos que a China está muito destacada em relação à Arábia Saudita e também em relação à Rússia há aqui dois dois indicadores que eu gostava de também referir porque achei curiosos o Brasil surge na 11ª posição e Israel que nós pensamos normalmente que é um Estado que investe muito na sua defesa aparece apenas em 14º lugar como eu estava a referir há pouco em matéria de despesas de marinha ou de navios de guerra a China está neste momento em crescendo a China está neste momento em crescendo e do lado esquerdo vemos aqui alguns navios gostaria de referir que neste momento a China tem já dois porta-aviões o segundo porta-aviões é muito recente já está a construir o terceiro não se sabe muito bem se a China vai ter cinco ou seis porta-aviões algumas fontes dizem que sim mas o facto é que está a construir porta-aviões e os porta-aviões como nós sabemos são sempre uma plataforma de projeção de poder também já colocou em navegação o seu primeiro o seu primeiro porta-helicópteros planeia construir três o primeiro já está a navegar e o segundo já está a ser construído e depois há toda uma panóplia de outros navios nomeadamente assalto anfíbio de contra-tropodeiros de submarinos eu penso que toda toda esta esquadra toda esta frota tem de certo modo a ver ou está relacionada com a questão de Taiwan a China a China nunca nunca recuou na hipótese de recorrer à força na questão de Taiwan aliás isso está consagrado oficialmente e penso que a China está passo a passo a construir uma marinha de guerra capaz de eventualmente suportar uma operação anfíbia em relação a Taiwan mas obviamente que não é só isso esta marinha seria capaz ou será capaz de navegar em todas as direções incluindo o Índico que poderá ser o seu próximo objetivo aqui do lado direito vemos um gráfico que ilustra bem o investimento da China nos seus navios de guerra na sua frota de guerra reparem que entre 2007 e 2012 os Estados Unidos estavam bem à frente de todos os outros países na questão do investimento em matéria de navios de guerra esse cenário alterou-se a partir de 2012 e como podem ver aqui nesta coluna vermelha é a China que já está desde 2012 até à atualidade à frente dos Estados Unidos em matéria de investimento em navios de guerra vou vou concluir dizendo que a meu ver na China nada se perde tudo se transforma a China não inventou perdão o nacionalismo o comunismo o marxismo o leninismo o capitalismo ou mesmo a globalização mas de facto usa todos esses conceitos reconvertendo-os reciclando-os transformando-os e dando-lhes outros usos numa espécie de ideologia utilitária há pouco o doutor Daniel Cardoso falava no percurso por vezes titubeante da China isso é verdade em certos aspectos mas também tem a ver com a tal adaptação ao estado camaleónico que é esta China nos últimos digamos 40 anos e não só em relação a conceitos ideológicos digamos assim também em relação a figuras como Sun Yat-sen como o tal Wellington Kuo que eu referi ou mesmo Confúcio todos eles são reabilitados desde que sejam úteis à liderança chinesa e ao tal sonho chinês terminaria então com três pontos três ou quatro pontos a meu ver esta ascensão da China é uma reascensão que começa enfim é um marco como outro qualquer mas para mim realmente tem a ver com a participação da China na primeira guerra mundial em 1916 e que vem até à atualidade há aqui sempre um fio condutor um nacionalismo subjacente que nunca foi descartado depois queria também sublinhar que esse nacionalismo foi reconvertido em tecnonacionalismo a China neste momento quer ser uma grande potência tecnológica e penso que está em condições realmente de se afirmar perante nomeadamente o seu grande rival os Estados Unidos no campo da inteligência artificial e não só depois isso pode dar lugar aos chamados acupilamento tecnológico que é um aspecto desta competição interessante ou seja podemos estar a caminhar para uma situação em que os Estados as empresas têm que ou só vão ser obrigadas a optar entre tecnologia americana ou tecnologia chinesa nessa matéria penso que o caso do 5G é paradigmático e muito interessante de analisar depois esta China da Xi Jinping optou por uma linha programática aquilo que eles chamam o novo normal hoje em dia nós falamos muito novo normal infelizmente a propósito do coronavírus que até é uma coisa supostamente chinesa alta grau ou origem na China mas este novo normal tem a ver com o recentramento da China no centro das decisões mundiais e isso é que é importante neste momento a China está no centro de todas as decisões mundiais e ganhou um novo protagonismo em organizações como por exemplo as Nações Unidas onde tem uma postura mais assertiva e quer dominar inclusivamente muitas das organizações das Nações Unidas eu terminaria então com uma frase de Deng Xiaoping que a meu ver resume um pouco tudo o que eu tentei dizer nesta apresentação e que é esta questão de saber se a China esta frase é dele se a China praticará ou não a hegemonia quando ficar mais desenvolvida ora bem sabemos que a China está mais desenvolvida se está a praticar ou não a hegemonia eu deixo a vocês a resposta termino aqui e muito obrigado pela vossa atenção Obrigado doutor Luís Cunha receba também aqui os nossos aplausos nesta forma virtual com esta particularidade de ser defensor desta tese relativamente original que a ascensão da China começa em 1916 normalmente a esmagadora maioria dos observadores falam no final dos anos 70 mas é certamente talvez um dos motivos para o debate na parte final passaria já então a palavra ao doutor Álvaro Rosa que vai continuar a falar de nacionalismo mas neste caso sobre particularmente Hong Kong doutor Álvaro Rosa bem-vindo a mais uma vez e a palavra a tuas Obrigado sou de Macau portanto os temas de Macau e de Hong Kong são muito caros portanto conheço Hong Kong desde os meus 5 anos de idade e Hong Kong continua sendo uma das cidades preferidas minhas já conheço algumas cidades do mundo devo dizer que Hong Kong é uma das cidades que mais gosto de ir e sempre posso ir a Hong Kong vou a Hong Kong portanto tudo que passa a Hong Kong a mim diz-me muito mas normalmente falo pouco de Macau e falo muito pouco de Hong Kong também então achei que é interessante falar porque os acontecimentos dos últimos anos dos últimos dois anos talvez têm parecido assim esporádico na nossa televisão refletem não a grandeza da China que os meus colegas do painel têm falado hoje mas alguma preocupação ou problemas que a China enfrenta ou seja a China não só tem um desenvolvimento gigantesco como mencionado os meus colegas em todos os ramos em economia militar e política internacional mas a China também enfrenta problemas um dos problemas é Hong Kong vai ser uma cidade Hong Kong uma cidade pequenina com 7 milhões de população ao contrário de Macau tem 600 mil habitantes portanto Macau não tem expressão demográfica Hong Kong já tem então 7 milhões de pessoas educadas e instruídas Hong Kong tem 3 universidades que fazem no ranking 100 melhores universidades do mundo portanto não é qualquer sítio do mundo é qualquer cidade tem 3 universidades dos 100 melhores do mundo portanto Hong Kong as pessoas são instruídas é um centro de reconhecimento é um centro financeiro ainda hoje é a terceira praça financeira mais movimentada do mundo é o quinto porto mais movimentado do mundo portanto não é desprezível apesar de muitas vezes a Comunicação Social diz que a China tenta substituir Hong Kong tenta tirar o brilho de Hong Kong mas acho que continua mais a mais 50% do FDI do investimento direto estrangeiro na China vai de Hong Kong porque portanto eu suponho que a razão principal é o sistema judiciário ou seja Hong Kong tem um sistema inglês portanto tem um sistema que herda dos ingleses bom ou mal como andou funciona a pessoa sabe com o que contar portanto quando as pessoas têm um problema judiciário em Hong Kong pode não concordar com a decisão do juiz mas sabe que a decisão é transparente é o processo é transparente e daí Hong Kong continua a ser uma praça financeira muito movimentada e é dali que parte grande parte ou metade do investimento direto estrangeiro na China bom então como todos sabem Hong Kong foi a soberania dia Hong Kong foi devolvido à China dia 1 de julho de 1997 Macau foi dia 20 a dezembro de 1999 portanto já são quase 20 anos são 20 anos de entregue de soberania e o período de um país dois sistemas o sistema pensado de Deng Xiaoping termina para Hong Kong ano 2047 em Macau as pessoas não têm grandes ambições a população nunca viveu lideranças transformacionais foi uma cidade pacata as pessoas cresceram paulatinamente as pessoas cresceram assim como o sociedade cresceu a economia cresceu ao contrário de Hong Kong Hong Kong sempre cresceu muito mais rapidamente com muito mais vigor muito mais rigor também e a população sente que eles não são exatamente o chinês da China meio por exemplo o uso da linguagem o uso da língua em Macau em Hong Kong em Hong Kong funciona utiliza-se o cantonês pelo visto o cantonês é o dialecto de cantão toda a província de cantão teóricamente fala cantonês mas não é verdade mas há muitas expressões de cantonês só são usadas em Hong Kong talvez Macau por arrasto mas não são usadas na China o chinês já na China o cantonês falado na China não é exatamente o cantonês falado em Hong Kong portanto as pessoas de Hong Kong não sentem exatamente a mesma maneira de sentir em relação à língua que usam ou ao dialecto que usam em relação aos seus contrários na China do outro lado a escrita Hong Kong mantém a escrita com caracteres tradicionais são muito mais complicadas têm muito mais traços a China continental decidiu desde 60 usar o chinês simplificado portanto a escrita a diferença é tão grande é que os chinês da China não conseguem ler os jornais de Hong Kong por exemplo porque não conseguem perceber aquele conjunto de traços muito mais complicado que o chinês simplificado ao contrário não é verdade as pessoas de Hong Kong de Macau que aprenderam o chinês tradicional com todos os caracteres com todos os traços dos caracteres conseguem ler o chinês da China portanto há uma diferença enorme no uso de língua como nós sabemos em termos de cultura a língua é um símbolo um símbolo maior de criaturação de um povo de uma cultura de uma nação portanto as pessoas de Hong Kong não se sentem muito bem exatamente com os outros chineses de China do outro lado mesmo a forma de viver em China as pessoas de Hong Kong têm um orgulho enorme pela educação que têm pelas escolas que têm conhecido o sistema econômico também o modo de vida o modo de vida e o comércio é completamente diferente a Hong Kong do as pessoas de Hong Kong não se sentem exatamente iguais e apesar de hoje como é que se diz há muitos filmes filmados na China Hong Kong tem uma produção uma produtora chamada Xiu Xie há três grandes produtores no mundo durante muito tempo que era Hollywood de Estados Unidos e Hollywood da Índia e o produtor de Hong Kong mas recentemente nesta abertura da China há muitos filmes produzidos na China que são vistos em Hong Kong e as pessoas adoram mas mesmo assim vêm séries feitas na China vêm filmes feitas na China mas no entanto os filmes mais apreciados são os feitos em Hong Kong as pessoas de Hong Kong têm uma relação muito própria em relação à vida que se faz em Hong Kong e a vida que se faz na China bom os últimos acontecimentos que têm acontecido em Hong Kong sobre violência e manifestações na certeza todos ouviram em 2019 marcharam na rua mais de um milhão de pessoas mais de dois milhões de pessoas numa das manifestações de Hong Kong isto dois milhões é um quinto de população de Hong Kong não é fácil em qualquer lado do mundo colocar dois milhões de pessoas na rua mas Hong Kong conseguir porque será qual é qual é o problema o que é que gerou esta este movimento todo há muitas muitas teorias há teorias que são publicitadas teorias que não são publicitadas não vou falar das teorias que não são publicitadas porque não há não há evidências não há garantias da veracidade portanto na lei básica de Hong Kong no seu artigo 45 está lá escrito que o governo de Hong Kong será ou poderá ser eleito via sufragio universal em modo democrático esta linha este artigo ainda assim da lei básica de Hong Kong está na NEP toda a gente pode consultar não existe na lei básica de Macau portanto o mais engraçado é que a China aceitou na feitura de lei básica que Hong Kong um dia pudesse ter o seu chefe executivo nós antigamente chamamos o governador eleito pela sua população se está escrito a população exige eu acho que não quer dizer bem ou mal mas se eu posso dizer um direito porque é que eu não leio dizer ser um direito foi o que aconteceu com as pessoas de Hong Kong portanto em 2014 houve um movimento mais Occupy Central depois chamou-se mais movimento Umbrella o governo Chapéu de Chuva foi quando dois professores universitários e um padre protestante de Batista decidiram criar movimento para exigir na eleição seguinte do chefe executivo em 2017 fosse por sufragio universal portanto convocaram movimentações na rua e desencadar chamá-lo Occupy Central nesse movimento houve uma grande divisão ou seja os movimentos não passaram de 50 mil pessoas nas minhas estações da rua e esse Occupy Central durou 79 dias entretanto acabou de acalmar-se foram presas algumas pessoas entretanto e as coisas foram esquecidas até 2019 com um caso de extradição da Taiwan que houve um assassino feito um rapaz já namorado da Taiwanense e que não havia lei para extraditar a pessoa para ser julgada em Taiwan então o governo de Hong Kong a versão oficial decidiu criar a lei de extradição entretanto as pessoas todas as pessoas de Hong Kong temiam e continuam temer que as extradições para a China podiam não ser apenas para casos criminais mas sim para fins políticos porque não podemos esquecer no passado em 2014 2013 no Perifório foram raptados 5 livreiros que publicaram livros anti-China e isto raptados de Hong Kong se apareceu de Hong Kong e isso fez com que as pessoas não sentissem à vontade com essa lei de extradição então essa lei foi foi enviado para o governo para a Assembleia Legislativa de Hong Kong que entretanto não passou obviamente que a lei foi retirada mais tarde muito mais tarde entretanto as pessoas criou-se um ano enorme em agora que vamos impor ou obrigar para o governo venha a permitir que haja eleições diretas com a eleição do chefe executivo e esse movimento de 2009 ainda não acabou portanto houve muitas manifestações até houve muitas manifestações na estrada houve um bloqueio no aeroporto no aeroporto nos centros comerciais ainda hoje ainda não há manifestações mas há desde janeiro até agora 79 bombardeamentos com bombas caseiras às esquadras policiais de Hong Kong portanto e há manifestações nos centros comerciais houve bombardeamentos lançamento de bombas caseiras nos centros comerciais e as pessoas continuam a exigir Hong Kong em abril foram presas 15 pessoas todas líderes públicos pró-democracia algumas pessoas já com muito queimadas um dos líderes Martin Lee um dos um dos faróis de democracia de Hong Kong desde os anos 80 foi preso portanto no seu contemporâneo por dois anos que lá inventaram uma desculpa e prenderam o senhor portanto ainda isso está criado a alterar é mais uma acha para a fogueira do sentimento de população insatisfeita com o governo de Hong Kong entretanto a China já fez anunciar através de académicos e jornalistas que a China não vai ficar impar de sereno ver Hong Kong continuar essa movimentação anti-China digamos portanto o futuro não sei alguns dizem que as pessoas querem independência de Hong Kong não sei se é viável Hong Kong depende 90% de produtos alimentares vindos da China portanto Hong Kong é super dependente da China inclusive água eletricidade depende da China portanto não é muitas condições para que Hong Kong possa ser independente ou seja compartendo livre da China portanto Hong Kong depende da China em termos de sobrevivência mas a verdade é que as pessoas de Hong Kong ao contrário das pessoas de Macau são muito mais menos ambiciosas e menos exigentes Hong Kong tem uma forma de vida têm um sentimento muito próprio e alguns académicos chamam isso nacionalismo local ou seja não de país mas de uma zona restrita restringida nacionalismo local como é que vai ser não sei mas não deixa de ser um problema para a China este é um problema ou seja a par do grande desenvolvimento da China há o problema de Taiwan Taiwan foi abordado esta tarde é um problema grave para a China ou seja a independência de Taiwan não agrada à China mas de certeza também não agrada à Taiwan à população de Taiwan um regime de partido único de Taiwan como disse o meu colega à tarde Taiwan goza de uma democracia bastante madura uma sociedade democrática com todos os seus direitos e garantias muito avançadas como Hong Kong também goza Hong Kong uma sociedade com enorme liberdade não tem não elege o seu líder máximo político mas goza de uma enorme liberdade portanto isto faz com que as pessoas não se sintam satisfeitas em ter em Hong Kong um modelo de sistema político típico do sistema chinês um partido único um órgão controlador um órgão que nomeia os quadros da missão pública e de tal modo faz provocar porque as pessoas de Hong Kong lutem contra isso pronto vou terminar não vou gastar mais tempo gostava de ver que dúvidas que questões as pessoas querem levantar e entrar em discussão obrigado Álvaro obrigado nós aqui as nossas palmas também para esta muito interessante intervenção aliás acho que foram três belíssimas intervenções bastante estimulantes diversificadas e por isso eu abro agora o período de debate pergunto para já não tenho inscrições quem quer começar a fazer os seus comentários ou questões se não eu próprio tenho aqui questões que aliás posso começar a fazer na ausência de candidatos às vezes é difícil sair a primeira questão e eu tenho então uma para cada um dos nossos oradores primeiro para o Daniel pela ordem das intervenções a pergunta é simples tendo em conta alguns dos dilemas aqui colocados na relação da China com o Brasil a questão é se esse tipo de dilemas se aplicam também na relação da China com outros países de língua portuguesa ou se distintamente é um padrão que se aplica mais às relações da China com outros países da América Latina no caso do Luís Cunha inevitavelmente a minha questão é no fundo pedir para explicar melhor essa ideia de que a ascensão da China começa de facto em 1916 eu percebo que do ponto de vista do nacionalismo chinês sim até podemos ir mais cedo a Sun Yat-sen e a revolução republicana mas considerando que depois de 1916 a China teve guerra civil contra os senhores da guerra teve guerra civil entre partido comunista e nacionalista foi invadida pelo Japão depois teve enormes turbulências a seguir novamente guerra civil e passou um mau caso nas sucessivas revoluções impostas por Mao Tse Tunga nomeadamente a revolução cultural num contexto em que a China é um ator menor e limitado de guerra fria e que verdadeiramente a ascensão económica começa no final dos anos 70 com a ascensão de Deng Xiaoping que é essa ascensão económica que permite depois a ascensão em todos os outros domínios do chamado poder nacional abrangente portanto tendo em conta isto percebemos um bocadinho melhor essa sua tese que a ascensão começa de facto da China moderna em 1916 e para o Álvaro finalmente a minha questão é obviamente o comparativo com Macau isto é há várias explicações para a forma muito mais serena como a Região Administrativa Especial de Macau tem estado sob o domínio da soberania chinesa do que Hong Kong e portanto estava a questão que é uma diversidade por força dos resultados uma explicação na sua perspectiva dentro das várias teses que surgem de porque é que há essa diferença entre as duas Regiões Administrativas Especiais da China eu se calhar passava-vos já a palavra pedindo naturalmente alguma contenção no tempo de resposta para depois darmos aqui margem eu presumo que já tenhamos aqui já temos aqui várias questões no bate-papo então Daniel passava-te a palavra depois seguimos com Luís Cunha Álvaro Rosa para uma nova ronda a seguir de questões e comentários obrigado Ok muito obrigado pela questão o que o que me parece é que esses dilemas eles vão ocorrer independentemente do país com quem a China se esteja a relacionar porque estes dilemas eles adveem do facto da política externa chinesa hoje em dia ser muito mais plural ser muito mais fragmentada internacionalizada e descentralizada do que era no passado e por isso esses dilemas que ocorrem entre interesses públicos e privados entre interesses nacionais e locais eles ocorrem na relação que a China tem com o Brasil mas eu assumiria que eles podem ser identificados nas relações que a China estabelece com outros países também sejam países de língua portuguesa ou sejam países da América Latina o que me parece é que estes dilemas eles vão ser cada vez mais à medida que as relações da China se adensam com outros parceiros internacionais ou seja a minha expectativa é que estes dilemas sejam de muito maior monta no caso da relação da China com o Brasil porque é uma relação que hoje em dia é uma relação complexa aprofundada multifacetada que estes dilemas sejam muito mais recorrentes na relação do Brasil do que na relação da China com outros países de língua portuguesa e também da América Latina cujas relações que a China tem são de muito menor dimensão por isso assim de forma sucinta eu acho que estes dilemas vão surgir sempre porque é essa a natureza da política externa chinesa hoje em dia Obrigado Daniel Luís Cunha Obrigado professor Luís Tomé pela questão para esclarecimento há aqui talvez uma questão terminológica que convenha definir melhor eu quando falo em emancipação parto do princípio de que a história da China não começa em 1949 com a República Popular da China o que eu quis dizer no fundo é que a China desde 1916 entrou num processo de emancipação ou pelo menos tentou entrar nesse processo de emancipação e que o primeiro grande passo nesse sentido foi efetivamente o envio dos tais 140 mil trabalhadores para a Europa e graças a essa iniciativa a China conseguiu ter uma presença que foi uma semivitória a presença na Conferência de Paz no final da Primeira Guerra Mundial uma semivitória porque conseguiu realmente estar presente e ter uma voz ativa e fazer ver os seus pontos de vista mas por outro lado não conseguiu resolver a tal questão de Shandong que depois teve na origem da falência por assim dizer da sociedade das nações e portanto para resumir há desde 1916 um processo um processo de avanços e recus desta China que se tenta afirmar e portanto vamos lá ver esta China nacionalista de 1911 desde a Revolução até 1949 tem um percurso apesar de tudo positivo na forma como tenta emancipar a China a nível internacional libertar-se das potências estrangeiras tanto assim como eu também tentei frisar na minha apresentação que Mao Tse Tung e os comunistas vão recuperar muitas dessas linhas nacionalistas dito isto é óbvio que a ascensão no sentido que nós a conhecemos na ascensão no sentido denguista do termo por assim dizer ocorre efetivamente desde 78 e é esse o grande salto em frente neste caso para usar uma linguagem maoísta Obrigado Álvaro Sim eu penso assim Hong Kong tem tem massa crítica tem 7 milhões de população 6 milhões no final do século passado agora 2020 tem a avó de 7 mil população Macau andou 200 mil 300 mil 500 mil com muita mandava de migração 260 mil do outro lado Hong Kong tem no estado desde há mais 100 anos tem universidade Macau só tem universidade para Macau criado pelo governo de Macau no tempo do general do general Vasco do último governador de Macau Vasco de Rocha Vieira sim portanto nós temos mais além disso há uma cultura de imigração enorme de Macau portanto as pessoas se sentiam limitadas por tais 6 km² se nós pensarmos um bocadinho a Expo tem 2 km² Macau tem só 3 vezes é também da Expo portanto é uma coisa brincadeira portanto as pessoas mais capazes as pessoas têm mais ambições tendiam a sair de Macau e migravam há muitos Macaíses e chineses nos Estados Unidos Austrália e Inglaterra portanto não há tal massa crítica para fazer a diferença ao passo de Hong Kong não não tem massa crítica tem as pessoas têm educação têm instrução sabem conhecem o mundo e vivem em Hong Kong portanto tem uma viveza muito mais coesa tem uma sociedade muito mais madura e crescida portanto desenvolvida por cá as pessoas estão lá e trabalham lá e continuam lá ao contrário Macau os melhores tendiam a sair ou seja então Macau foi perdendo até muito recentemente começou a se formar os novos quadros mas nós quatro são chineses são chineses num regime já muito confuciana confuciana diz obedece quem deve e manda quem pode então há uma atitude de subserviço muito grande ainda não conseguem sair daí que há uma diferença de mentalidade uma diferença de comportamento entre pessoas de Macau pessoas naturais chinesas de Macau e chinesas de Alcó obrigado Alva vamos então passar a palavra aos nossos participantes pela ordem das inscrições que nos chegaram obviamente se quiserem podem fazer o sinal com a mãozinha ou fazer essa indicação no chat primeiro Paulo Isabel faça favor Boa noite a todos e tenho que agradecer as comunicações uma das perguntas que queria colocar era ao professor Daniel Cardoso e tem a ver com os pontos que ele que ele marcou como podendo não ser determinantes para a China como sendo o processo decisório centralizado e a visão estratégica a longo prazo e referiu que poderão não ser vantagens como muitas vezes são assumidos no Ocidente por todos mas a minha questão é que isto aqui por vezes pode se tornar é um aspecto em que a China pode não ser perfeita nesse aspecto contudo os dois grandes blocos com que se tem que confrontar e se os dois blocos considero a União Europeia e os Estados Unidos ainda são têm estes processos muito menos solidificados ou seja o processo decisório é certamente muito menos centralizado mesmo nos Estados Unidos e a visão estratégica tem muitas deficiências de conseguir consolidar a segunda pergunta seria dirigida a todos ou aqueles que quisessem responder e tem a ver se não concordam que de alguma forma os Estados Unidos têm facilitado a afirmação no mundo da China através do ataque que têm feito de várias formas às organizações internacionais onde mais praticam multilateralismo através quer nas organizações internacionais quer mesmo aos seus aliados como é o caso da União Europeia portanto naqueles que lhes estão mais próximos os Estados Unidos provoca cisões e promove de alguma forma que a China ocupe os espaços deixados pelos Estados Unidos quando retrocede em algumas posições deixa aberto esses espaços e deixa o espaço aberto para que a China penetre e que dessa forma use o seu soft power e influenciar como nós sabemos que isso é importante nestas organizações à semelhança do que acontece com Portugal mesmo sendo um país pequeno consegue tirar alguns dividendos na sua diplomacia e ação Obrigado Sérgio Ribeiro Não sei se me conseguem ouvir Estamos a ouvir bem Ok, muito obrigado Para já muito obrigado pelas três apresentações foram ótimas Eu queria fazer uma pergunta desde já para o Dr. Luís Cunha O Dr. Luís Cunha mencionou a reabilitação do Confúcio eu achei interessante este promenor e uma vez que na China o nacionalismo tem um papel cada vez mais importante na sociedade e nas narrativas políticas até que ponto é que acha que o Confúcio e vai um pouco de encontro àquilo que o Dr. Álvaro Rosa disse há pouco sobre Hong Kong até que ponto é que acha que o Confúcio o Confucionismo aliás filosófico não o religioso possa ter um papel importante para temperar certas tendências nacionalistas na China que são muito mais difíceis porventura de controlar do que por exemplo o Maoísmo ou o Socialismo Pergunto isto porque por exemplo Hu Jintao ainda recentemente promovia conceitos como a sociedade harmoniosa Rishie Xanhui portanto acha que estes conceitos são antagónicos ao nacionalismo ou acha que o governo Chines consegue fazer com que tenha uma relação simbiótica a segunda pergunta que tinha era para o Dr. Álvaro Rosa tal como o Dr. Álvaro Rosa mencionou os protestos em Hong Kong não acabaram apenas mudaram na sua natureza dito isto e à medida que a sociedade volta a um estado não diria normal mas mais normalizado depois no pós-Covid-19 as pessoas voltem à rua até que ponto é que acha que o governo chinês irá atrasar ou abrandar o processo de significação de Hong Kong até que ponto é que acha que por exemplo a Carrie Lam terá condições para continuar a governar a cidade durante muito mais tempo pronto é isto muito obrigado Obrigado depois temos aqui uma pergunta no chat de António Raimundo a pergunta é se com o deslocamento tecnológico é o China a China pode aspirar a líder tecnológico na medida em que não lidera a ciência de base uma pergunta em aberto para os três oradores quem quiser responder Zé Togaço também quer fazer uma questão Desapareceu deixou aqui uma questão para o professor Álvaro Rosa o que pensa que irá acontecer com os movimentos cívicos que eclodiram em Hong Kong a exigir a manutenção da democracia no território acha que a China irá impor a sua força depois temos também aqui uma pergunta que a Natasha quer fazer Natasha Consegue-me ouvir? Estamos a ouvir Pronto eu tenho uma pergunta e uma é um pedido de comentário digamos assim eu na altura não me pude apontar mas eu julgo que foi o professor Daniel que falou sobre a perspetiva realista e como é a perspetiva que eu estou a utilizar na minha dissertação de mestrado e estou a trabalhar precisamente a China e como ela tensiona tem um espírito ligeiramente megalómano digamos assim gostava que o professor Daniel pudesse fazer um comentário em relação ao realismo se é a lente que deve ser aplicada à China neste momento e depois a outra questão seria para o orador que desejasse responder que seria se podiam comentar em relação ao facto de em 2018 o presidente Xi Jinping ter feito alteração na Constituição para permitir que ficasse no poder por tempo indeterminado e era isso obrigado obrigado não sei se algum dos intervenientes quer tomar a palavra já se não seguimos a ordem das intervenções sendo assim Daniel começamos esta ronda de respostas ok então respondendo à primeira pergunta do Paulo eu estou totalmente de acordo eu também acho que se nós compararmos os processos de formulação de política externa entre a China Estados Unidos e União Europeia que nos outros dois casos essa descentralização e essa fragmentação ainda é mais notória principalmente no caso da União Europeia em que é muito difícil à União Europeia ter uma voz comum e uma voz una nas relações internacionais aí claramente o meu ponto foi só tentar desafiar leituras que mostram que o processo de decisão em termos de política externa na China é completamente centralizado ou seja a minha abordagem é só para sugerir que essa descentralização ocorre na Europa ocorre nos Estados Unidos mas ocorre também na China e quando nós começamos a analisar a política externa chinesa desta perspectiva de uma perspectiva em que há mais atores para além do governo central a influenciar as decisões em política externa conseguimos com mais facilidade explicar algumas das inconsistências e de atitudes mais titubiantes que a China tem a nível internacional por isso assim de forma muito direta completamente de acordo o meu ponto é só tentar que a abordagem que nós utilizamos para analisar a política externa europeia e americana ela seja adotada também para analisar a política externa chinesa a segunda pergunta eu vou deixar a pergunta sobre a tecnologia para o doutor Luís Cunha porque foi ele que abordou diretamente esse aspecto por isso eu não vou responder à pergunta sobre o desenvolvimento tecnológico chinês mas vou aproveitar para responder à última pergunta que foi feita pela Natasha e sobre a perspectiva realista e até que ponto é que nós podemos utilizar essa perspectiva para analisar a política externa chinesa eu diria que depende muito do tópico do estudo de caso que esteja a analisar eu acho que em questões de segurança a perspectiva realista ainda é uma perspectiva útil para analisar a atuação externa chinesa porque é geralmente uma área que está mais próxima das questões de soberania de interesses nacional chinês e nestas áreas uma abordagem realista que olha para o Estado chinês como um Estado unitário continua a ser útil mas eu também diria que utilizar a abordagem realista que olha para a China como um Estado coeso em que o interesse nacional é quase imediatamente perceptível tem que ser utilizado com alguma cautela ou seja perspectiva realista sim mas deixando sempre espaço para ver também como é que outros atores internos na China influenciam o processo de decisão mesmo que essa análise esteja a ser feita sobre questões de segurança Obrigado Daniel deixem-me só meter a colherada um minuto antes de passar a palavra ao Dr. Luís Cunha e depois ao Dr. Álvares Rosa a propósito desta questão teórica eu sou um defensor da abordagem eclética e uma das razões é porque as tradicionais teorias das relações internacionais são baseadas em pensadores e numa mundivisão ocidental e estou a pensar por exemplo em Hobbes ou em Kant ou Rousseau e por aí fora ora presumir que as teorias com base em pensadores ocidentais são aplicáveis a pensamento e comportamento chinês japonês africano árabe e por aí fora é presumir um bocadinho mais presumir que as teorias que conseguem justificar algumas coisas mas não conseguem obviamente abarcar explicações para todas as dinâmicas ambivalentes em todo o tempo e em todo lugar é presumir um bocadinho de mais e portanto sobretudo ao lidar com a Ásia a Ásia Pacífica e com povos e dirigentes asiáticos eu sugeriria que não se limitasse a uma corrente teórica sob pena de perder uma parte da realidade e tendo em conta a China se é verdade que algumas das teorias do ramo realista podem ser aplicáveis as da interdependência económica são vitais as teorias dos regimes são vitais o construtivismo e a questão identitária de construção social identitária são fundamentais o próprio peso de alguns dirigentes e personalidades também são e portanto fica aqui a minha mera sugestão Doutor Luís Cunha faço-lhe já a palavra para responder às questões que foram dirigidas Obrigado professor começo pela questão do Confúcio e até pegando um pouco nas suas próprias palavras de facto como eu também disse na minha apresentação a China não inventou o nacionalismo o comunismo o marxismo o leninismo o capitalismo ou mesmo a globalização mas inventou uma coisa o confucionismo e portanto Mao Tse Tung e o maoísmo que durante vários anos durante 30 anos 3 décadas tentaram renegar se não mesmo reprimir essa influência fortíssima na civilização chinesa e na população chinesa que é o confucionismo não o conseguiram em bom rigor em primeiro lugar não o conseguiram nunca erradicar essa raiz porque é obviamente demasiado forte na população chinesa em segundo lugar e mais recentemente as lideranças viram nessa oportunidade de recuperar o confucionismo uma ideologia utilitária que tem enfim a virtude de preencher o vazio deixado pelo comunismo que não é comunismo e portanto o confucionismo foi preencher de certo modo uma ideologia que não estava a funcionar tão bem quanto isso e portanto ao mesmo tempo permite fazer uma coisa que a liderança chinesa tinha de algum modo dificuldade em fazer que é unir uma população de 1400 milhões de habitantes unir 1400 milhões de habitantes por um vetor comum por uma ideologia comum por uma filosofia comum que é o confúcio confucionismo portanto partindo do princípio que as lideranças chinesas têm sempre uma aproximação pragmática à realidade acho que foi inteligente da parte das gerações mais recentes da liderança chinesa recuperarem o confúcio dentro desta política da como também falou o nosso assistente a pessoa que fez a pergunta que dentro desta política da sociedade harmoniosa que é uma coisa muito importante para o discurso oficial da liderança chinesa eu poderia dar aqui o exemplo do win-win nós vemos o win-win em tudo que é documento oficial chinês que tem parte deste princípio um pouco confucionista se quisermos e também da sociedade harmoniosa portanto penso que basicamente foi isso e como nós sabemos a liderança chinesa recuperou de tal modo a imagem do confúcio e do confucionismo que neste momento os institutos de divulgação da língua e cultura chinesas no mundo têm precisamente o nome do confúcio em relação à segunda questão a questão da tecnologia eu vou tentar resumir uma questão complexa ou a seguinte a seguinte a seguinte acerção a China está num projeto num trajeto completamente ascendente no campo tecnológico se falarmos desde a comunicação quântica se falarmos da inteligência artificial se falarmos do 5G e de muitos outros vetores no que diz respeito à tecnologia neste caso a alta tecnologia e portanto já estamos em plena competição em plena competição entre estas duas grandes potências que ainda detêm o poder nessa matéria enfim como eu disse dos dez gigantes tecnológicos seis ainda são americanos mas quatro já são chineses mas também é bom referir que a China ainda tem algum caminho pela frente a Suíça neste momento é a sociedade mais inovadora e no top das sociedades e das economias mais inovadoras a China ainda não surge surge em 14º lugar antes da China enquanto país digamos surge Hong Kong nesse indicador em 13º lugar mas penso que é uma trajetória irreversível e que a China até é por fruto de ter enfim vamos recordar que a China tem mais utilizadores da internet por exemplo do que a União Europeia e os Estados Unidos juntos e portanto há aqui uma matéria que é uma espécie de petróleo do século XXI que é informação que é big data e nós sabemos que a China está a explorar como ninguém essas vertentes tecnológicas eu só queria também aqui dar a minha colherada na questão de que penso que foi dirigida a nós os três oradores em geral a questão de se os Estados Unidos têm ou não facilitado a vida digamos assim à ascensão da China eu sou inclinado a pensar que sim que a China tem aproveitado as oportunidades estratégicas ao longo dos últimos anos as últimas décadas de forma inteligente e estou aqui a recordar por exemplo da Tiananmen de 1989 Tiananmen foi realmente um grande trauma para a China o ocidente aplicou as sanções que nós sabemos mas passado pouco tempo a China recuperou e recuperou em grande passa a expressão recuperou por cima todos os países acabaram por se aproximar da China passados enfim alguns anos em 1987 a China também teve um papel fundamental na crise económica da Ásia e depois em 2008 na crise europeia com os resultados que nós sabemos com os investimentos que fez inclusive até em Portugal e mais recentemente nesta questão do coronavírus o professor Luís de Més julgo ter lido um artigo dele publicado já não me lembro em que jornal em que basicamente defende que a China vai também saber recuperar e vai ter um poder reforçado por assim dizer depois desta crise não sabemos é muito arriscado estar a dizer isso de forma taxativa mas se analisarmos o histórico da China que eu referi eu penso que terá também condições para sair de toda esta crise de certo modo reforçada e basicamente eram estas as três questões que eu queria responder obrigado obrigado Álvaro Sim sobre o Alcão eu acho que é fazer futurologia dizer que vai acontecer isso ou aquilo mas eu não quero não quero fazer futurologia mas o que eu acho é que os chineses o Sun Tzu a arte da guerra ele dizia o monge-o-neral nunca vai à guerra portanto eu suponho que nem a China continental nem as pessoas de Hong Kong vão querer que as coisas cabem realmente mal portanto estou tentado a pensar que as coisas vão correr bem mas como digo dizer que Keralam vai cair ou se as cidades cívicas vão continuar com actos de violência é futurologia não posso dizer portanto certeza que eu penso assim como o Daniel também disse há muitos atores muitos atores em todas as situações portanto no caso de Hong Kong não é apenas manifestantes não é apenas a China não é apenas o governo de Hong Kong há muito mais interessados e cada um deles vai puxando assim como o Xi Jinping quando ele alterou a Constituição na China para poder ser presidente até o resto até o fim até onde quiser foi uma vitória de uma facção dentro do Partido do Comunista portanto penso o Partido do Comunista Chinês hoje também tem 70 milhões de membros portanto há mais facções há mais pessoas que pensam de maneiras diferentes neste momento quem ganha é a facção do Xi Jinping mas as coisas podem mudar amanhã portanto ou seja é mais interessante nós acompanharmos disso de perto do que dizer que isto é bom ou é mal portanto as coisas aconteceram são assim portanto isso os atores vão tentar reajustar as forças da mesma maneira eu vejo vejo a tecnologia da China vejo a atuação do soft power da China do mundo ou seja depois da guerra fria com a Rússia os Estados Unidos descansou portanto isto é meu portanto relaxou toda toda a sua ação mundial e e passou a comprar à China super dependente dos produtos da China portanto de tal modo é que hoje há um há um abandono dizer não nós temos que mudar a política americana ou seja há um ciclo a China preparou-se aproveitou-se o relaxe do Ocidente em termos de tecnológica portanto a China está a crescer como disse o Dr. Lascunho a China não é mais inovador não é nem será portanto mas de qualquer maneira vai crescer vai dar cabo mas nós não podemos esperar que o mundo não responda o mundo vai acordar vai reagir portanto e as coisas não serão assim de certeza portanto esta é uma fase acho que era interessante nós acompanharmos-se de perto as coisas vão ser diferentes amanhã e vão ser muitas surpresas provavelmente disse muito obrigado eu não tenho aqui indicação de mais participantes a querem questionar ou comentar creio que já beneficiámos imenso dos conhecimentos dos nossos oradores abusamos um pouco da sua disponibilidade que agradecemos imenso neste final de tarde que já é a mesma hora de jantar e não tendo questões dos participantes resta-me perguntar se algum dos oradores quer comentar alguma das intervenções ou respostas dos colegas do painel parecendo que não agradeço-lhe muito foi uma excelente sessão muito enriquecedora aliás temos tido a sorte de ilustres oradores muito conhecedores desta região e dos assuntos que vieram aqui tratar na semana passada tivemos o australiano Mark Beeson e o americano Robert Sutter hoje à tarde tivemos quatro oradores a professora Cátia Miriam Costa Jorge Tavares da Silva Paulo Duarte e Diego Magalhães e agora terminamos este dia com estas três intervenções doutor Daniel Cardoso doutor Luís Cunha doutor Álvaro Rosa foi um gosto tê-los aqui como referi no início alguns chegaram depois ou foram admitidos entretanto se a gravação correu bem será depois colocada nos sites do IDN do Observare e no Youtube da Autónoma também e no caso dos professores Daniel Cardoso e Luís Cunha se nos honrarem partilhando os fecheiros com as apresentações que utilizaram serão também enviadas para os participantes que se inscreveram e por isso desejo um resto de boa noite a todos um bom jantar e peço para terminar os nossos aplausos virtuais para os três ilustres participantes oradores deste final de tarde muito obrigado vamos nos encontrando por aí a todos os participantes também foi um gosto tê-los aqui em grande número o online também tem esta vantagem normalmente permite ter mais presenças do que propriamente quando temos espaços físicos que podemos encontrar também a todos vocês muito obrigado pelas muito pertinentes questões que enriqueceram as reflexões e o debate muito obrigado então até uma próxima oportunidade obrigado obrigado não não não